E aí, gente, tudo bem? Sou a Dária da SEMrush e estamos aqui no nosso 4D da nossa semana de Growth Hacking. Antes de começar, por favor, me mandem o que no chat se vocês conseguem me ouvir e me ver. O Felipe está perguntando se começou ou começou sim, agora. Então, gente, estou esperando aqui de vocês. Aê! Oi, gente. Está ótimo. Desculpa um pouquinho de atraso. Então, está ótimo. Está todo mundo mandando um bandinho, está todo mundo mandando ok. Então, gente, estamos aqui hoje, hoje de manhã, espero que todo mundo já pegue o café. Estamos aqui hoje com o Edu Costa, o CEO de LinkedIn, onde nós vamos conversar sobre como acelerar suas vendas com Growth Hacking para mídias sociais. Na verdade, estou bem ansiosa para essa palestra, porque é um nome bem interessante e bem interessante exatamente como nós podemos... A gente vai me ver no seu. É, pois é, pois é. Imagina acelerar as vendas com Growth Hacking para mídias sociais. Então, gente, vamos lá. Antes de começar, eu vou deixar um recadinho para vocês que eu vou passar alguns links no chat, alguns links dos materiais que preparamos para vocês, porque nós temos, na verdade, lançamos bastante material sobre as mídias sociais, marketing nas mídias sociais. Então, gente, deem uma olhada depois. Vou passar tudo aqui. E também lembrar para vocês que esse webinar está sendo gravado, será disponibilizado no nosso canal no YouTube. E esse webinar vai durar em cerca de uma hora. No final, vamos deixar o espaço para perguntas. Então, gente, não deixem de fazer as perguntas no chat, ou se vocês tiverem alguma dúvida também, por favor, passem lá. Eu vou entrar no chat e vou passar todas as perguntas e dúvidas para o Edu no final. Tá bom, gente? Vamos começar? Edu, está com você agora. Vamos. Maravilha. Galera, seja muito bem-vindos aí a mais essa live. Para mim é um prazer enorme estar aqui a convite do Sunrush para trocar essa ideia com vocês. Eu sou, obviamente, um fã de longa data do Sunrush, como a maioria de vocês imagina, né? Uso a ferramenta há muitos anos. Eu estou vendo vários conhecidos aqui no chat já. Jorge, Thiago, aí, uma galera que já me conhece, me acompanha, Kerla também. Todos os queridos. É um prazer estar compartilhando aqui com vocês. E vamos lá, cara. Vamos lá que a gente tem muito conteúdo para a gente trocar essa manhã aqui. Eu quero trazer um pouco para você, um pouco... A apresentação aqui hoje é um pouquinho diferente, né? Diferente do que vocês geralmente vêm fazendo, hoje eu não trouxe um PPT para mostrar para vocês e tal. Até porque a gente já está bem enjoado de PPT. A gente quer mão na massa. A gente quer táticas, a gente quer ferramentas, a gente quer recursos. Para a gente colocar a mão na massa e conseguir gerar os resultados que a gente efetivamente precisa para bater nessas metas e conseguir alcançar o crescimento. Quando a gente está falando uma semana, então, sobre Growth Hacking, né? Isso ainda fica ainda mais evidente, porque não tem como falar de crescimento sem falar de venda. A venda é o motor do crescimento de qualquer empresa, não tem como. Obviamente, tem modelos de negócios que são específicos, diferentes, que tem métricas, tem como North Star, métricas, né? Outras coisas, mas ainda assim, é importante a gente considerar a venda como um fator fundamental, porque sem venda não tem nada na empresa, não tem receita, não dá para pagar ninguém na empresa. Então, vendas é, de fato, um motor de crescimento. E quando a gente fala de vendas para muitas sociais ainda, a gente entra numa outra seara que é até um pouco mais nebulosa, né? É fácil considerar vendas na internet quando a gente pensa em ads, quando a gente pensa em CRO, quando a gente pensa em conversão direta. Agora, pensar em converter usando mitas sociais é algo um pouco diferente, porque a gente tem uma visão até um pouco engessada do que é mita social e para que ela serve. E esse é um dos principais pontos que eu quero publicar com você. O meu papo hoje aqui é com você que é empresário, você que é growth hacker, profissional de marketing, profissional de vendas, que está aqui assistindo e quer aprender um pouco mais sobre como aumentar as vendas usando redes sociais. Eu quero fazer um convite para você hoje, para você vir nessa jornada comigo, porque eu vou mostrar para você que hoje, além de transformador do ponto de vista de mentalidade, de como você vai perceber as redes sociais e o papel delas para gerar o crescimento da empresa, eu quero te fazer um convite para você conhecer as ferramentas que eu vou apresentar para você aqui hoje, as táticas que eu vou apresentar e diversos hacks para você começar a aumentar os seus resultados exponencialmente. Beleza? Tranquilo até aí? Pessoal, vai deixando perguntas no chat. Edu, uma dúvida rápida. Você tem um fone de ouvido por perto? Porque o pessoal está falando aqui dando eco. Tá, tenho sim. Deixa eu só um minutinho. Deixa eu só ver se ele está funcionando. Vamos ver se vai melhorar. É que a sala aqui é bem vazia também. Deixa eu... Deixa eu ver se melhorou. Ah, gente, bem aqui no chat se melhorou. Tá bom? E vamos lá. Melhorou, pessoal. Tá, qualquer coisa eu falo. Ai, agora não dá para ouvir nada. Não. Então, vamos por aqui mesmo. Vou tentar aproximar o microfone um pouquinho de mim aqui. E aí vamos ver se melhor. Tá bom? Tá bom. Vou dar a palavra um pouquinho baixo também para ver se for menos. Beleza? Tranquilo aí, gente? Deixa esses comentários aí. E, por favor, vamos deixando suas perguntas, porque a Dara vai passar aí pegando todas as horas para a gente conversar no final e responder as dúvidas que vocês eventualmente tenham sobre o assunto, né? E porque é uma temática muito relevante, aproveita e é consultoria grátis. Vamos lá, cara. Então, olha só. Como eu falei para vocês, eu quero fazer um convite para vocês considerarem essa nova perspectiva. Por quê? Cara, um dos problemas que eu mais vejo as pessoas relatando, os empresários relatando, é como eu falei, a gente tem uma perspectiva um pouco distorcida em relação aos mídias sociais. Quando a gente pensa em canal de crescimento, a gente geralmente pensa em ads, né? Ah, cara, vamos investir mais em mídia. Só que nem sempre o investimento em mídia é o caminho mais rápido ou mesmo mais inteligente. Existe uma série de outros canais que você pode e deve explorar na sua estratégia até para ganhar mais assertividade dentro daquilo que você está fazendo, né? Então, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu consigo ser mais assertivo dentro disso? Aí vem a questão, vem justamente esse ponto. Eu me deparo geralmente com dois tipos de cenários mais comuns. O primeiro cenário é aquele cenário do empresário que ele ainda não sabe direito como gerar resultado com as mídias sociais e, por conta disso, ele termina caindo naquela perspectiva que todo mundo conhece do engajamento. Há o engajamento, engajamento, engajamento. Quando pensa em rede social e em mídias sociais, pensa em engajamento. É errado pensar em engajamento ou em mídias sociais de forma nenhuma. O propósito inicial delas é exatamente isso. Só que pensar só isso limita você a pensar em outras possibilidades, inclusive de construção de audiência nesses lugares, de construção de base, de ativação desse público e, principalmente, de conversão desse público em cliente. Então, tem uma série de possibilidades aí que a gente geralmente fica cego, né? Fica cego para essas possibilidades quando a gente fica focado só no engajamento. Mas é muito comum o cara cair nessa questão do, ah, fazer engajamento, tem pouco like, tem pouco seguidor e tal, quando a gente não sabe direito o que a gente pode buscar, e que tipo de métricas e recursos recorrer para a gente gerar mais resultados dentro das redes, né? Uma outra perspectiva também é aquela do empresário que chega para mim e fala assim, ah, Edu, eu entendo a importância das redes, mas, assim, por algum motivo eu não consigo sair do lugar. Não estou conseguindo sair do lugar, a gente está estagnado, eu sinto que eu não estou aproveitando os canais como eu deveria. Eu tenho alguma audiência no canal XYZ, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, mas ainda não consigo usar ela da forma que eu gostaria. E isso é muito, muito frequente. A quantidade de CEOs, C-Levels, que eu conheço, que tem uma rede gigantesca no LinkedIn, e ainda não sabe como monetizar essa rede, não sabe como gerar lead, como gerar oportunidade de negócio nessa rede, é gigantesca, né? Então, pode ser, inclusive, o teu caso que está aqui. Deixa aí, comenta aí se é o teu caso, porque é muito comum você estar numa rede e ter uma audiência ali e não saber como tracionar aquilo, porque tracionar exige um conhecimento desse framework de workhacking, né? Que é esse framework de experimentação. Eu não estou aqui para te dar nenhuma verdade absoluta, porque eu vou trazer aqui para vocês que são técnicas que eu testei, que funcionaram para mim e para os meus clientes, e que vocês podem testar também. Eu não estou falando para vocês pegarem isso aqui e se ir implementando, porque isso é maluquice. O que a gente propõe no workhacking é exatamente essa mentalidade, essa lógica de experimentação. Então, eu acho que o ponto vai ser exatamente vocês encontrarem, dentro de tudo que eu vou falar, quais são aqueles pontos que valem a pena você trazer para a tua estratégia, começar a testar e ver o que funciona dentro do seu negócio, dentro do seu público e da tua realidade, beleza? Só que, assim, ambos os casos, tanto do empresário que tem dificuldade de começar, que ainda não entende direito como usar as redes sociais, que termina caindo no engajamento ali como as principais métricas e tal, quanto do empresário que já tem mais noção, mas já não sabe como tracionar, em ambos os casos, não é raro ver esses empresários cobrando do time de marketing, do time de vendas, aquelas famigeradas métricas de vaidade, né? Você que está aqui, que trabalha com marketing digital, que tem um cliente, eu imagino que você deve ter ouvido falar das métricas. Ah, a gente quer aumentar o número de seguidores. A pergunta é, para quê? Você já conseguiu gerar o máximo de vendas, de receita, de leads, de seguidores que você já tem? Então, talvez, antes de começar a explorar e aumentar isso, você deva começar a pensar em como explorar melhor essas possibilidades, né? Então, para a gente não cair na falácia também das métricas de vaidade, que são aquelas métricas que dizem muito pouco ou nada sobre o negócio ou sobre a estratégia, que não estão necessariamente relacionadas ao resultado final que é o conhecimento, a gente deve encontrar outros caminhos aí para a gente começar a estruturar essa jornada aí que vai ajudar a gente a fugir disso. Como você está aqui no seminário, né? Numa semana de growth hacking, eu imagino que você já tenha superado as métricas de vaidade. Se você não superou as métricas de vaidade, você tem que dar um passo atrás e começar a considerar. Porque se você continua fazendo estratégia para gerar like, para gerar comentário, para gerar alcance, cara, isso não é resultado final, né? Você tem que focar no resultado final, tem que focar no KPI. Qual é o teu KPI? Qual é o teu indicador de crescimento do teu negócio? É venda? Então, beleza, o meu KPI tem que ser venda, cara. Quantas vezes você consegue gerar com esse canal dentro da minha estratégia? Não pode ser o número de curtidas, o número de engajamento. Isso é legal como métrica meio, né? Ela é um meio. É um meio com o fim que é a venda, né? Se você ficar ficando só no meio, você não vai observar o resultado real da tua estratégia que você está implementando ali. Então, tem que considerar esses aspectos que é muito, muito importante. E assim, quando eu me refiro aqui aos empresários que estão mais preocupados com volume de clique, volume de audiência, clique em anúncio, etc, 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 é justamente isso também, tá? Porque as métricas de vaidade não são só aquelas métricas de curtida, like, etc, etc. Também são aquelas métricas que não estão diretamente relacionadas ao resultado da empresa. Então, aqui o conceito de métricas de vaidade que eu estou utilizando é bem, bem abrangente, tá? Então, considero isso aí na hora de você pensar a tua estratégia. O outro ponto, eu estou falando aqui bastante, mas é uma introdução importante para vocês entenderem o que a gente vai começar a falar aqui quando a gente entrar, de fato, nos hacks. E esse, acho que é o principal ponto do que eu estou falando aqui. Eu acho que é o que me chancela para falar sobre como aumentar as vendas com o grupo hack nas mídias sociais. Eu sou um cara que tem um negócio que cresceu com mídias sociais, né? Então, eu não sou, não estou falando aqui de um caso hipotético, de um crazy gringo, estou falando de algo real, algo que eu vivencio e que eu ajudo meus clientes a fazer. Então, por exemplo, se você for pegar, puxar o meu histórico aí do Edu Costa, da LinkedIn, etc., cara, eu não gasto um centavo ainda em mídia online. Ou seja, todo o meu esforço de marketing e de vendas, a gente vem batendo a meta de crescimento todos os meses, desde maio, de abril desse ano, né? A gente reconfigurou a empresa e começou a acertar metas mais claras, a gente vem batendo a meta de 20% de crescimento ao mês, desde abril. Então, como é que eu consigo fazer isso? Cara, eu não invisto nem em trato ainda, nem em mídias online, né? De colocar dinheiro em anúncio. É tudo orgânico. Tudo orgânico porque eu fiz todo um trabalho de construção de autoridade, que me chancela e que me dá a possibilidade de crescer minha audiência organicamente. não só organicamente no sentido de produzir conteúdo, esperar as pessoas virem, mas também de construir essa audiência ativamente, mas sem necessariamente gastar dinheiro com isso, além das ferramentas que eu vou mostrar para vocês já já. Mas assim, desculpa, eu tenho um time foda, mas é um time chupo, então é um time muito bom, é o Yasmin, Guilherme e o Lucas, mas são só as pessoas, são nós quatro. Então assim, são quatro pessoas que estão conseguindo gerar uma receita mensal de mais de 30 mil reais por mês, uma empresa nova, um chuta, e estão conseguindo gerar esses resultados sem gastar um centavo em mídia. Fora isso, eu não tenho nem site. Se você buscar aí do Costa, ou LinkedIn, ou no Google, você vai encontrar nossos sites, mas estão todos em manutenção e vai entrar no ar em breve, mas, cara, não tenho nem site. Então como é que eu consigo gerar os resultados que eu gero? Usando o framework que eu quero mostrar aqui para vocês. Apesar de eu não ter site, apesar de eu não ter isso enxuto, apesar de eu não investir em mídia, eu tenho um network gigantesco, que é uma rede de contatos gigantesca, e super qualificada, de diferentes segmentos, mas muita gente que é empresário se leva, gente que faz negócio de verdade, então ter uma rede super qualificada me ajuda muito. Eu tenho dezenas de cases muito, muito bacanas que eu posso utilizar e que me chancelam para chegar junto a qualquer, quase todos os tipos de segmentos do mercado e mostrar que eu posso acelerar os resultados, as vendas digitais deles. Eu tenho, principalmente, eu acho que o mais importante, eu entendi qual é o papel principal de cada mídia social dentro da minha estratégia. Eu acho que esse aqui é o elemento chave para você entender como você pode tracionar os resultados em vendas dentro das redes sociais. Por quê? Outro ponto que eu vejo acontecer demais, você mesmo deve ter ouvido falar disso, ou vivenciou algo do tipo. Às vezes, a gente está gerando o engajamento numa rede, mas está convertendo num outro canal e a gente não consegue atribuir dentro das nossas métricas de analytics o que, da onde vem a venda? A venda vem do lead, mas ele comprou aonde? Ele veio da onde? Como é que vai gerar o nosso funil? E por não conseguir atribuir corretamente, a gente esquece que boa parte, uma parte considerável, eu posso falar de cabeça, mesmo sem ter um dado preciso, mas eu tenho certeza que boa parte da tua audiência em algum momento entra em contato com você através de algum âmbito social, tem algum touch point com você dentro da jornada de compra dele em algum âmbito social. Seja acessar o seu Instagram para conhecer esses produtos, seja acessar o teu Facebook para ver o que está publicando, seja participar de uma live com você, um webinar como esse aqui, seja participar, seja interagir com você no LinkedIn, mas eu tenho certeza que em algum momento da jornada de compra do teu público, ele tem algum touch point ali com você e que passa justamente pelos redes sociais. E é por isso que é importante a gente considerar as redes sociais dentro da nossa estratégia. Então, quando eu falo de entender o papel de cada rede social dentro da estratégia, passa justamente por isso. Porque eu não quero, por exemplo, fazer oferta num canal que não é para mim ou num canal onde o meu público não está. Eu preciso entender o papel social da mídia social e como eu vou usar cada mídia na minha estratégia. Eu tenho mídias que são mais B2B, eu tenho mídias que são mais B2C, eu tenho mídias mais focadas em conteúdo, eu tenho mídias mais focadas em anúncio, eu tenho diversos tipos de mídias sociais para utilizar, para diversos tipos de segmentos de mercado, diversos tipos de produto. Então, é importante eu saber qual o papel de cada um dentro da minha estratégia e é esse convite que eu quero fazer para vocês. Então, aqui eu quero mostrar para vocês primeiro esse passo a passo, esse entendimento de qual o papel dessas mídias sociais dentro da estratégia e como utilizar cada uma delas e depois eu vou mostrar para vocês os três principais pontos que você deve trabalhar se você quiser aumentar as suas vendas dentro do canal digital. Beleza? Até aqui, tranquilo, está todo mundo me vendo, todo mundo me ouvindo, deixa o comentário aí, está interessante até agora. Está tudo certo, está tudo certo, pelo menos está todo mundo conseguindo te ouvir. Melhorou o eco? Acredito que sim, o pessoal está falando que o áudio está tudo ok, tudo certo, o pessoal está falando. Boa, galera, então vamos lá. Eu ainda nem entrei aqui no Mind Map, vou começar a entrar daqui a pouco, mas eu quero começar a mostrar para vocês o seguinte, deixa eu até abrir o Mind Map aqui, deixa eu começar a falar sobre escrever, não só falar, mas escrever também sobre as ações que são super relevantes para a gente, tá? Eu anotei algumas coisas aqui que eu quero que vocês tenham em mente na hora de começar a pensar esse papel, opa, esse papel das redes sociais aqui, das redes sociais dentro da estratégia. O primeiro ponto que eu quero que você considere aqui, eu falei isso em uma live, o pessoal viu para caramba, mas é verdade, antes de ser comercial, seja social, né? Isso é um ponto, cara, muito importante. A gente está num momento em que as redes sociais, elas são cada vez, cada vez mais humanizadas. Então, eu preciso estar dentro dessas redes, as pessoas querem interagir com pessoas, né? Isso é muito legal para a gente considerar. Porque, do que eu estou falando? Vamos lá. Quando eu penso em mídias sociais, quando eu penso no papel das mídias sociais na minha estratégia, eu preciso considerar que a mídia social, ela é social. E o fato de ser social, ele é muito, muito significante para a gente encontrar o ponto da nossa estratégia. Por quê? Antes de ser comercial, eu preciso ser social. Eu preciso me relacionar com esse público, eu preciso interagir com ele. Não significa que eu não vá fazer oferta para ele. Eu vou, tem várias empresas aí que boa parte do faturamento delas vem de anúncios no Facebook Ads, de anúncios no Instagram Ads. ou no LinkedIn mesmo. Então, assim, eu posso fazer ofertas através de anúncios, fazer oferta direta para o meu público que está ali no fundo de rinfonio. Eu posso ter essa possibilidade o tempo todo. Mas também eu preciso lembrar que o papel da mídia social tem sim esse papel social, esse papel de engajamento, de relacionamento, de construção, de audiência. E aí, quando eu falo que as redes sociais, as mídias sociais, elas estão cada vez mais humanizadas, isso é importante para você considerar. por quê? Isso faz toda a diferença na hora da venda. Vocês vão entender por quê. A gente, pensa você no seu comportamento dentro do Instagram, por exemplo. Você está passando lá o Stories, está vendo com os amigos de Stories, estão no Stories, aí entra o Stories patrocinado de uma marca. Se aquele Stories, ele não é interessante para você, você imediatamente já dá um passo para trás. Se aquele Stories não é interessante para você, se você não se reconhece ali ou não vê uma pessoa ali, você já passa para o lado. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo que as marcas, que a gente está cada vez mais humanizado e as mídias sociais têm um papel muito importante nessa questão da humanização, isso passa, nas estratégias de marketing, passa muito mais do que só criar um mascote ou criar um avatar para a tua identidade. A Magazine Luiza é um puta case de humanização de marca através daquele avatar que ela criou, a Magalu e tal. Mas, cara, isso é só uma possibilidade. Eu tenho diversas possibilidades que eu posso e devo considerar na minha estratégia quando eu vou pensar em termos de humanizar a minha marca, a minha comunicação. Edu, mas você está falando de venda, cara. Você vai falar de comunicação? Por favor, cara. Eu vou falar porque não tem como vender se você não comunica bem. Não tem vender se você não gera relacionamento. Então, é importante você considerar esse aspecto, sim. E aí, outros pontos que eu queria levantar para você sobre como é que você pode humanizar a tua marca, humanizar, trabalhar a tua marca para conseguir construir esse relacionamento mais facilmente. Você pode, por exemplo, atrelar a sua marca a marca pessoal de alguns membros da empresa. Não necessariamente pode ser os fundadores, mas não necessariamente os fundadores. Então, a gente tem, por exemplo, SambaTec, SambaTec, que é um exemplo com o Gustavo Caetano. Então, a figura do Gustavo Caetano, ela é fundamental. O Gustavo Caetano, por ter construído uma marca pessoal poderosa, ele termina funcionando, a visibilidade que ele consegue termina funcionando como um canal de vendas para a SambaTec. A gente tem o case da X-Tec também, com o Alfredo Soares, um grande alquitetão. Então, a gente tem o case. Ah, Edu, você está falando de tecnologia. Não, vamos lá. Tem a reserva também. Então, a reserva vai lá com o Rony. Então, o Rony da reserva também é outro case, ele usa a marca pessoal dele também como um canal de visibilidade. Então, você ter figuras dentro da tua empresa que aparecem mais, que tem mais visibilidade, que na tua estratégia estão mais visíveis e que tem mais contato com o público, é interessante porque você termina funcionando como um canal de comunicação, como o rosto da sua empresa. Isso humaniza demais. A gente sempre busca, e aí, vamos lá, vamos puxar um pouco na psicologia cognitiva. A gente sempre busca no outro nosso semelhante. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de interação, a gente sempre busca no outro o semelhante. Por que os anúncios de empresas não funcionam também quanto anúncios que tem pessoas? Porque anúncios de empresa já geram uma barreira cognitiva que é você não conseguir enxergar ali um semelhante ou não conseguir se enxergar dentro daquele anúncio. Então, por isso que os conteúdos produzidos e noticiais é super interessante que você tenha, assim, apresentadores, que você tenha, assim, pessoas que apareçam, mesmo que, por mais B2B que seja a sua empresa, por mais corporativa que seja a sua solução, é importante que você tenha ali uma visibilidade humanizada, porque essas pessoas terminam funcionando como um canal de venda do seu negócio. Um outro exemplo que eu acabei de pensar aqui é um exemplo, aí tem vários exemplos, mas tem outro, eu acabei de lembrar e esqueci de novo, mas tem outros exemplos também de negócios onde a pessoa funciona como um canal A. Então, o Eric Khan, que é uma consultora de Carla Morim, enfim, tem diversas outras possibilidades aí quando você considera isso. Além de você atrelar a marca pessoal de algum fundador, de algum membro da empresa como isso, ah, lembrei, resultado digitais também é um outro exemplo, a RD. A RD, por exemplo, além dos fundadores dela, a RD também trabalha muito com funcionários, tem um time gigantesco de funcionários de marketing e de vendas da empresa e eles mesmos apresentam os conteúdos, eles mesmos aparecem nos anúncios, então eles terminam servindo de interface para o público e conseguem ajudar você a aumentar as vendas. Outro ponto importante aqui, outro ponto que você pode trabalhar também para humanizar a tua marca nesse sentido aqui, é você atrelar marcas pessoais ou de terceiros, melhor dizendo, de terceiros à sua marca. Quer um exemplo? Quer um exemplo muito legal? SEMrush. A gente está aqui, a SEMrush está fazendo uma semana de lives, de webinars com especialistas em marketing digital, mas nenhum de nós trabalhamos na SEMrush, né? A gente só está, a gente faz, somos parceiros do SEMrush na hora de produzir conteúdo, então termina funcionando justamente para atrelar a nossa marca pessoal à marca da SEMrush. Ela poderia ter tutoriais, por exemplo, de como fazer how to no YouTube, mostrando como usar isso aqui e tal, poderia, mas é diferente ter uma pessoa aqui que é um profissional do mercado, que você talvez já conheça, e que está falando para você de um tipo de solução que a SEMrush pode te ajudar. Então, isso também ajuda você a humanizar a marca e termina funcionando obviamente como um canal de vendas também, tá? Existem séries de outras possibilidades, você pode trabalhar aqui também, se você não pode trabalhar com pessoas, ai, meu ramo é muito vitilisão, a galera não quer ver pessoa, o chefe não deixa, você pode então pensar na possibilidade de humanizar a comunicação. Como assim uma da comunicação? Netflix é um ótimo exemplo disso, né? Nosso querido Netflix. Netflix se você for procurar em qualquer rede social da Netflix, a Netflix fala como uma pessoa, na primeira pessoa do singular, né? Eu, sei lá o que, sei lá o que, e aí você tem um Twitter maravilhoso aí, espalhado na internet, onde a pessoa pergunta assim, Netflix, por que você fala no feminino? E aí o Netflix fala, porque eu sou ela. Isso é muito legal porque obviamente humaniza essa comunicação. Edu, mas como é que isso impacta em vendas, cara? Impacta no sentido de você conseguir enxergar no outro o seu semelhante e obviamente construir um relacionamento que posteriormente vá transformar em vendas. Afinal, ninguém duvida que a base do Netflix seja gigantesca, né? A base de audiência e a base de compradores de clientes. Obviamente, nem todo mundo é na Netflix, nem todo mundo pode ser desfolado pelo Netflix, mas sempre buscam humanizar a tua comunicação. Mas esse ponto da humanização, ele é só um aspecto, tá? Dentro de vários outros que você pode utilizar. Dito isso tudo, um outro ponto que é muito importante aqui é você otimizar a sua presença digital em múltiplas opa, múltiplas mídias sociais. Beleza? Como assim, Edu? Cada rede social ela tem um papel muito distinto da nossa estratégia, né? LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, posso adicionar Pinterest, posso adicionar outros aqui também, outros que não são necessariamente rede social, mas que também tem melhor entrar na seara aqui. Mas enfim, cada plataforma ela tem em si uma diversidade de recursos muito grande pra você otimizar a tua presença e começar a comunicar da melhor forma possível. Então você pode, por exemplo, uma LinkedIn, uma LinkedIn é outra jeito, você pode trabalhar foto, capa, título, palavras-chave, opa, palavras-chave, perdão, descrição com o seu posicionamento, tá errado, não é palavras-chave, eu expliquei mal, palavras-chave, descrição com o seu posicionamento, URLs, enfim, você pode trabalhar uma série de coisas, tá? conteúdos, conteúdos, anexados, enfim, tem uma série de pontos dentro do teu perfil do LinkedIn, dentro do teu company page do LinkedIn que você pode trabalhar pra você otimizar a tua presença ali dentro, tá? Pra você conseguir comunicar com muito mais clareza quem você é, o que você faz, quem você é, o que você faz e por que o teu público deveria escolher você como solução pra ele, tá bom? e dentro do Facebook também tem esses elementos, dentro do Instagram também tem, dentro do Twitter, então é importante você trabalhar a tua presença digital nesses múltiplos canais, porque de novo, a jornada de compra do nosso público ela é cada vez mais complexa, seja você um negócio B2B ou um negócio B2C, a jornada de compra ela é cada vez mais complexa, né? Então, por conta disso, é importante que você consiga construir essa presença digital da forma mais clara possível, que você consiga vender o teu peixe da forma mais clara possível em múltiplas plataformas, você não sabe em que momento o teu público vai entrar em contato com você, foi esse o tempo que a gente conseguia mapear a jornada de compra do nosso público de forma linear, né? Como aqueles gráficos maravilhosos do Google, cara, não dá mais pra fazer isso, a jornada de compra do nosso público é um mini channel, né? Então, eu preciso estar em múltiplos canais e preciso comunicar da melhor forma possível a minha oferta, a minha proposta de valor, o meu posicionamento em cada um dos canais pra que quando esse público tenha contato comigo e com a minha marca, eu consigo deixar a melhor impressão possível ali. E repara que não estou falando só de conteúdo, estou falando aqui de uma série de possibilidades, tá? E aí, estou falando de foto, falando de título, palavras-chave, já considerou olhar as palavras-chave que você usa nas suas redes sociais hoje? Você, pessoa física, você, página, empresa, company page, página da minha empresa, as palavras-chave são importantes. Pensa que cada um disso, cada uma dessas plataformas também é um mecanismo de busca, né? Então, existe, se você não sabe, vou até deixar aqui pra você, uma nota aqui, SEO interno dentro de cada plataforma. O LinkedIn mesmo é um exemplo disso, né? O LinkedIn, ele tem um pouco espaço pra muitas pessoas. Então, ele trabalha de forma amostral. se você pesquisar agora a alternativa de público no LinkedIn e pesquisar daqui a uma hora, ele vai apresentar resultados diferentes. Porque ele mostra amostras pra você de todo o público que ele tem dentro daquele recorte em diferentes momentos. Então, tipo assim, você deve, não só pode, como deve trabalhar o SEO interno dentro do LinkedIn. Então, considera as palavras-chave que a tua persona, que o teu público usa pra encontrar profissionais como você. Isso ajuda você se recolocar melhor, você está falando do LinkedIn. Isso te ajuda a ser encontrado mais facilmente, falando de Instagram, de Facebook. Isso te ajuda a gerar mais engajamento quando a gente está falando, por exemplo, de Twitter. Então, cara, dependendo da rede social que você atua, você pode e deve trabalhar esses elementos aí porque você vai aumentar a tua visibilidade e você vai ser encontrado mais facilmente e, obviamente, você consegue se posicionar de forma muito mais clara pra esse público. Eu tenho um checklist, um checklist de presença digital, tá? É uma checklist que eu uso no meu curso online, o Acelerador de Vendas Digitais. É um curso que eu dou para os meus alunos, mas que a gente vai disponibilizar em breve para o público geral. Se você quiser, me manda lá, arroba, deposta, MKT. Me segue lá no Instagram e manda uma mensagem com o DM que a gente disponibiliza depois. Também vou dar pra Sam Rush aqui o material pra eles colocarem aqui e enviarem pra vocês, tá bom? Então, esse checklist aqui ajuda demais vocês a terem noção do que vocês podem otimizar em cada uma dessas redes pra conseguir aumentar essa visibilidade, aumentar essa incontrabilidade por parte do público. Só que isso aqui, essa presença digital, ela é by the book. Ela é o básico que você pode fazer pra conseguir gerar os resultados. Existem muito mais coisas e aí entra o ponto em que a gente começa a considerar. Além de entrar nesse ponto, antes disso, lembrando, obviamente, quando a gente fala de SEO, o próprio Sam Rush, ele tem soluções, ferramentas dentro do Sam Rush que ajudam você a encontrar ali informações e insights que ajudam a otimizar esses canais. Então, lá no Sam Rush tem uma parte de diagnóstico de mídias sociais que dá pra você uma série de coisas que você pode trabalhar dentro do teu perfil pra melhorar os teus resultados. Então, tem esses pontos aqui que são importantes pra você considerar que você pode e deve trabalhar. Mas aí, entrando na parte propriamente de táticas, do tático em si, eles têm três pontos que são fundamentais aqui. Perdão, pontos fundamentais que você deve considerar na hora de montar a estratégia pra aumentar as vendas com Growth Hack. Que são a... Desculpa. São a audiência, ou a construção da audiência construção atração porque são coisas diferentes. Uma coisa é você construir a audiência ativamente, uma coisa é você atrair. Eu tenho a audiência, eu tenho o conteúdo, também é um outro motor de crescimento e eu tenho a conversão propriamente. Dentro de cada uma delas aí, eu tenho várias possibilidades. Eu quero citar algumas que eu considero que são mais importantes pra vocês. Quando eu falo de audiência, isso é um ponto muito importante, quando a gente fala de audiência de público, é importante eu pensar o seguinte, a audiência é a nova lista. Vocês devem todos falar isso, já ouviram falar disso? Deixa em comentários aí, vocês já ouviram falar que a audiência é a nova lista? Por quê? Quando a gente fala de audiência, a gente usa, a gente usa, ouve muito falar disso, mas a gente para pouco pra refletir. Quando a gente ouvia falar muito sobre audiência, a gente ouvia veículos falando de audiência. a gente falava a audiência na TV, a audiência do rádio, a audiência do jornal. Mas isso pressupõe, quando a gente fala que a gente tem nossa audiência, a gente está trabalhando pra crescer a nossa audiência, a gente está pressupondo também que a gente, empresa, a gente marca pessoal, nós somos veículos. Nós somos veículos de mídia e nós temos audiências próprias. Então, antigamente, não antigamente, poucos anos atrás, a gente era obcecado em aumentar a nossa lista de e-mails. Isso é de e-mail, isso é de e-mail, isso é de e-mail. Hoje a gente entendeu que a gente não precisa necessariamente ter todos os e-mails. É interessante os e-mails? Com certeza, porque a gente vai sendo muito válido. Mas eu posso construir audiências em canais digitais que vão estar ali ao redor da minha marca e que eu posso ativar em torno das minhas ofertas. Então, eu posso trabalhar essa audiência aqui dentro desses canais, seja no Facebook, Instagram, LinkedIn, não importa qual rede social, mas dentro de cada rede social, eu posso trabalhar a construção da minha audiência de duas formas. Eu posso trabalhar essa construção de audiência. Quando eu falo de boa instrução de audiência, eu estou falando de usar fontes de audiência, opa, fontes de audiência ativas. Como assim ativas? São aquelas que eu vou atrás no meu público. É meio que uma outbound, né? É um outbound, mas não é um outbound no sentido de você gerar lista de leads, etc, etc. Também é isso, mas é outbound no sentido de você construir audiência. A gente fala muito de outbound no contexto do comercial, a venda em si, mas a gente fala muito pouco do outbound, dessa parte de você construir audiência na parte do marketing. Isso é muito, muito poderoso. Eu quero deixar esse alerta aqui para vocês porque pouquíssimas pessoas no mercado fazem isso, que é construir ativamente essas redes. Geralmente, como eu falei para vocês no começo, a gente pensa em crescer, pensa em tracionar, a gente geralmente pensa em investir em mídia. Só que antes de eu ir para a mídia, tem essa etapa aqui que é essa etapa de construção que eu posso usar N ferramentas que podem me ajudar extensivamente a construir esse público. Outra forma aqui são as fontes de audiência passivas. Como assim? Aquelas que eu atraio. É meio que eu usar o inbound, a forma de inbound. Eu construo a audiência via inbound. Eu produzo o conteúdo e atraio pessoas interessadas naquele tipo de assunto que estão buscando aquele tipo de informação. Já conhece bastante o inbound, o mercado já foi bastante elogializado em relação a essa parte. Mas qual é a grande sacada aqui? Como é que eu posso utilizar cada uma delas? Quando eu falo de construção de audiência aqui no caso, para vender, eu preciso dessa audiência. E aí eu posso usar não só os canais convencionais, mas eu posso usar outros canais, por exemplo, como... O que são essas pessoas? Conexões de segundo grau no LinkedIn. Conexões de segundo e terceiro grau, desculpa, no LinkedIn, por exemplo, são exemplos de audiência que eu posso trazer para a minha base, né? Eu posso ir, por exemplo, no LinkedIn de alguém. Deixa eu colocar aqui no meu... Logar no meu LinkedIn. Enquanto eu logo aqui... Mas eu posso, por exemplo, logar no LinkedIn de alguém... Ah, já está logado aqui. Maravilha. Eu posso entrar no LinkedIn de alguém e puxar a audiência. Essa galera... Preste atenção nesse hackzinho aqui, tá? Que eu não vou repetir. Inclusive, eu gravei uma aula sobre isso ontem para o acelerador de vendas digitais. E eu estou mostrando aqui para vocês com exclusividade. Não é necessariamente um hack, mas é um recurso que está disponível e as pessoas não usam. Então, eu considero um hack. A verdade é. Então, olha só que interessante. Vamos supor que... Fala no Magazine Luiza, né? Já aparece logo de cara aqui esses personagens da Magazine Luiza. Eu posso usar aqui a barra de busca do LinkedIn para encontrar possibilidades, né? Eu posso encontrar pessoas aqui dentro de um target específico. Quando eu falo de construção de audiência, eu tenho duas estratégias. Eu tenho aquela estratégia que é tiro de canhão, que é o lugar que o máximo de pessoas possíveis entra na minha rede, tendo determinado recorte ali de segmentação. E eu tenho aquela estratégia que é tiro de sniper, que é focada em contas específicas, em públicos específicos, hipersegmentados para trazer pessoas que realmente estão prontas ou que são hiperqualificadas para comprar o meu tipo de solução. E aqui dentro do LinkedIn, a área de busca do LinkedIn é extremamente valiosa para isso. Se você ainda não usa considera usar isso aí, eu consigo, por exemplo, aqui dentro dessa área, pesquisar o seguinte, vamos supor que eu quero pesquisar, pegar audiência de concorrente. Não concorrente, não necessariamente concorrente, eu posso pegar audiência também de pessoas que fazem parte da minha rede, que são nas conexões, mas que tem um público que é interessante para mim também. Vou dar um exemplo, vou colocar aqui para vocês, estou na área de pesquisa aqui, Search Result do LinkedIn, eu estou falando do LinkedIn porque é uma dessas redes, mas eu tenho, enfim, a lógica do que eu estou aplicando aqui vai te ajudar em outras redes também, beleza? Então, aqui eu estou usando o filtro aqui, eu vou usar o filtro de pessoas, tá? Filtro de pessoas, conexões de segundo grau, ou seja, pessoas que ainda não estão na minha rede de contato, ainda não são minhas conexões dentro do LinkedIn, ou seja, eu não consigo acessar elas muito facilmente. Eu tenho aqui a possibilidade de entrar aqui no, entrar nesse, segmentar a conexão de segundo grau, essas pessoas que não estão na minha rede, colocar a localidade se eu quiser, mas eu quero mais importante do que isso aí em todos os filtros aqui, e colocar conexões D. Aqui nesse conexões D, eu posso selecionar um target, eu posso selecionar justamente esses meus concorrentes ou outras pessoas dentro da minha rede que tenham um público-alvo que eu quero trazer para mim. Então, por exemplo, eu vou pegar um amigo meu, tá? Um amigo meu que eu quero, inclusive, um sócio, né? Eu tenho alguns produtos com ele também, que é o Rafael Lassance. O Rafael é um, inclusive é um parceiro do Sunrush também, é um grande especialista dentro do REC, e aqui eu estou pegando, estou colocando então, estou dizendo para o LinkedIn que eu quero pessoas que são minhas segundas conexões, ou seja, que ainda não estão na minha rede de contato, mas que são conexões do Rafael Lassance. Eu vou clicar aqui em aplicar. O LinkedIn vai retornar para mim 663 resultados, ou seja, 663 pessoas que não são conexões minhas, mas são conexões do Rafael. Vocês percebem como isso aqui é poderoso? Eu estou basicamente pegando a audiência do meu concorrente. O Rafael não é meu concorrente, é meu sócio, mas eu estou pegando aqui a audiência de, eu posso pegar a audiência tanto do Rafael quanto do concorrente de verdade, mas pegar a audiência dessa galera que interessa para mim. Eu posso fazer isso inclusive, e perseguimentando, porque aqui eu tenho não só quem é a pessoa, mas a descrição de quem ela é e o que ela faz. Isso me ajuda, obviamente, a trazer para a minha rede aquelas pessoas que são mais qualificadas possíveis. Então, aqui eu posso adicionar, posso puxar todo mundo aqui, se eu quiser ser mais específico, posso colocar aqui, não, quero conexões de segundo grau para mim, que são conexões de Rafael, mas que são de São Paulo, porque eu quero uma atuação em São Paulo, por exemplo. Então, ele vai reduzir os resultados aqui para 347, né? Então, 347 resultados em São Paulo. Ainda é gente para caramba. Olha quantas pessoas eu posso trazer para a minha rede. O que eu posso fazer com essa galera aqui? Eu posso tanto conectar com esse pessoal do meu LinkedIn, eu posso usar ferramentas, e aí já vem outro hackzinho marotaço para vocês, tá? Eu posso usar ferramentas como o Phantom Buster, eu posso usar uma ferramenta como o Phantom Buster, que é uma API, que é uma loja de APIs, na verdade, que tem ali uma série de scripts, recursos para você usar e integrar com Facebook, Instagram, LinkedIn, etc., para puxar essa audiência. Então, eu posso usar aqui, Profile Collector, tem aqui, LinkedIn Profile Collector. aqui embaixo, acho. Aqui, entendi o URL Profile, e Collector, aqui, Profile Scrapper. Eu posso puxar a lista de todo mundo que está aqui nesse resultado e buscar, scrapear o perfil delas para encontrar mais informações, inclusive de e-mails, inclusive de telefone, inclusive de outros dados que eu posso trazer e usar isso de forma mais possível. Posso construir a audiência segmentada dentro do Facebook, dentro do Instagram, posso conectar com esse pessoal dentro do LinkedIn, posso criar uma cadência de prospecção outbound usando o Drip, Drip Mail, ou Mix Max, ou Mail Shake, ou qualquer outra ferramenta, ou o Humper, ou qualquer outra ferramenta dessas que ajude a fazer uma cadência de prospecção outbound. Olha quantas possibilidades eu tenho com um simples recurso. Muito, muito simples aqui. Então, isso é muito legal. Mas, eu estou mostrando o exemplo do LinkedIn, mas também tem esses exemplos com o Facebook, com o Instagram, tem vários outros exemplos de como é que você pode utilizar táticas como essa aqui para construir a audiência ativamente. Mais importante do que a ferramenta em si, ou qual rede social você vai usar isso, eu quero deixar para você de principal insight quando a gente fala de audiência aqui, a possibilidade de vocês construírem essa audiência. Não só simplesmente produzirem conteúdo e esperar as pessoas virem, mas trazer essas pessoas para a sua base de N formas possíveis. Repara que eu não estou falando aqui de você fazer spam, eu estou falando aqui de você pegar essa audiência e criar outras formas de aparecer para ela. Ou entrar em contato, ou aparecer para ela, mas de forma positiva, jamais enviando spam. Beleza? Então, curtiram? Deixem seus comentários aí, deixem suas perguntas aí, daqui a pouco a gente vai para as perguntas. Mas, como a gente falou da audiência agora, o outro insight que eu vou deixar para vocês aqui é em relação ao conteúdo. Modéstia à parte, eu sou um cara que produz bastante conteúdo, eu conheço muito sobre produção de conteúdo, estratégia de conteúdo. Inclusive, para quem não conhece, em breve a gente vai lançar também o curso Content Hacks, que é um curso justamente focado em produção de conteúdo que converte. Então, eu já gravei várias aulas, inclusive, está muito animal. Eu mostro muito de tais com ferramentas como essas aqui para ajudar vocês a produzirem mais conteúdo, distribuírem conteúdo da melhor forma possível. E, obviamente, aqui no Content Hacks entra o SEO, entra o Sunrush, também, que pode ajudar você. inclusive o Sunrush que eu vi tem uma ferramenta de, se eu não me engano, acho que é análise, análise de conteúdo. Depois a Dária pode até falar melhor para mim, mas tem uma ferramenta que eu estava nessa semana, que é basicamente um checklist de produção de conteúdo. Então, está lá, como você procurar a palavra-chave principal, encontrar palavras-chave secundárias, o que precisa ter no teu conteúdo para ele ser otimizado para SEO, o H1, o H2, o H3, enfim, cada elemento que você pode trabalhar em termos de SEO está lá em uma ferramenta do próprio Sunrush. Então, olha como é que isso ajuda você a ter tudo pronto, você não tem o que reclamar, é só ir lá e executar. Os recursos, os meios estão lá. O mais importante é você pensar o que você quer fazer e por que você quer fazer para o como dar-se um jeito, a parte tática ou como dar-se um jeito. E aí, na parte de conteúdo aqui, o que são elementos legais de empresário. Quando eu falo de conteúdo, eu também tenho tipos de conteúdo, eu costumo falar que eu uso, eu uso essa lógica de para tudo, na verdade. Eu tenho conteúdo de aquisição, conteúdo de engajamento ou ativação e conteúdo de monetização. Então, eu tenho conteúdos que eu produzo para construir audiência. construir audiência. Construir audiência, tanto no sentido de, por exemplo, puxar todo mundo que comenta num post meu e trazer para a minha rede ou seja, de fato, atrair a audiência. Esperar que as pessoas me sigam ou me contatem a partir do conteúdo que eu produzi. Então, eu tenho conteúdo de aquisição que é para ajudar a construir essa audiência e construir e atrair essa audiência. Eu tenho conteúdo de engajamento e de ativação que é fazer as pessoas fazer as pessoas sinalizarem interesse na oferta e construir relacionamento. Então, aqui eu posso, por exemplo, se você está no Instagram, você já deve ter visto no conteúdo de engajamento. Enquetes, sorteios, aqueles posts que você deve ter visto no LinkedIn ou no Facebook. Ah, você quer um... Eu estou disponibilizando no material. Quem quiser, deixa um comentário aí que eu vou te mandar o link. Também são posts de engajamento. Eu quero, né? Inclusive, foi um post como esse que eu viralizei no ano passado e consegui gerar 13 mil leads sem gastar um real em três dias no LinkedIn. E foi essa audiência de 13 mil leads que me permitiu começar a LinkedIn. Começar a minha empresa. Então, funciona muito, muito bem. Depois de uma analisada e pesquisem lá no LinkedIn, no Instagram, Facebook, posts como esse. que ajudam demais a você fazer da audiência se relacionar com você, construir esse engajamento, mas também levantar a mão e sinalizar que quer receber uma oferta sua ou que tem interesse em algum tópico, algum assunto que você tenha abordado. E isso é legal para você começar a identificar quem são esses leads aí e passar pelo processo de qualificação desses leads para levar essas pessoas para o que eu tivemos. e aí eu tenho conteúdos também de monetização. Esse conteúdo de monetização são conteúdos que eles funcionam como contra-objeções. Como assim, Edu? Do que você está falando? Cara, eu não sei se você sabe. Eu espero que você saiba. Mas todo o público tem o potencial de conversão em si. Se ele tem o dinheiro e tem todos os critérios as qualificações necessárias, ele tem o potencial de conversão. O que impede ele de comprar são medos, inseguranças e dúvidas. São o que a gente chama de leads, né? Medos, inseguranças e dúvidas. Esses medos, inseguranças e dúvidas que impedem o teu público de comprar e toda pessoa carrega na hora de comprar alguma coisa, eles são o que a gente chama de objeções de compra. Todo público tem objeção de compra. Tem alguma coisa que impede ele, alguma dúvida, algum medo, algum receio que impede ele de comprar. Só que qual é o papel do conteúdo de monetização? O papel do conteúdo de monetização é aquele conteúdo que vai ajudar a criar contra-objeções as objeções do teu público que você mapeou. Então, por exemplo, você se identificou que pro seu público, em algum momento da jornada de compra, o teu público começa a comparar você com o teu principal concorrente. E aí você tem uma objeção aí. A pergunta que está martelando na cabeça do teu público, a objeção que ele tem na cabeça dele é com que eu deveria escolher você ao invés da empresa X? Então, essa é a objeção que ele carrega. O conteúdo de monetização aqui, ele vai carregar as contra-objeções. Então, eu posso fazer, por exemplo, um conteúdo como comparativo. Solução solução X ou Y. Confira a melhor para você. São exemplos de conteúdos que eu produzo para funcionarem como contra-objeções às minhas ofertas. Então, em paralelo à oferta, enquanto eu estou fazendo oferta ali para aquele público, em paralelo a isso, eu estou produzindo, distribuindo e lançando no mercado conteúdos que ajudam esse meu público para dissolver essas objeções. Porque palavras de fundo de funil, como por exemplo, vou pegar exemplos aqui, conta azul ou zero paper. Conta azul ou. Conta azul ou. E aí vai aparecer para mim, conta azul é com dois A's. Muito bem. Vai aparecer aqui para mim uma série de possibilidades. deixe-me aqui embaixo no Suggest. É que eu configurei meu Google para aparecer sem resultados. Está aqui. Nibo ou conta azul? Alternativa a conta azul? Planos a conta azul? Etc. Se eu for olhar os resultados de busca aqui em cima nos primeiros, conta azul ou zero paper? Nibo ou conta azul? Bling ou conta azul? Conta azul e pipe drive? Então, são perguntas de fundo de funil. São perguntas que a pessoa está comparando com uma coisa ou outra. E por conta disso, eu posso produzir conteúdos que esse meu público vai encontrar na hora de pesquisar essas palavras de fundo de funil e que vão ajudar a dissolver esses medos, dúvidas e inseguranças que ele carrega. Se eu ajudo a dissolver essas objeções, fica muito mais fácil o meu time comercial fechar mais clientes a partir disso. E para encerrar aqui, o último tópico que a gente está quase no nosso horário aqui, é o aspecto de conversão. E aí, para conversão, eu tenho ativações diretas. Como é essa ativação direta? Aquela ativação mesmo são posts nas redes ofertando seus produtos e serviços. Edu, mas a rede não é para relacionamento? É. Mas se você não oferta, ninguém vai comprar. Então é importante que você trabalhe a questão da oferta também. Então pode, nada te impede de trabalhar para produzir sim, criar produtos e serviços para ofertar para a galera nas suas redes sociais. Eu vou ter as ativações diretas aqui na conversão. e eu tenho também os ads, né? Os ads, seja como retarget, seja como oferta direta, seja como de diversas formas eu consigo impactar o meu público nessa parte final do jornal de compra dele. Inclusive com conteúdo, tá? Eu posso promover o conteúdo de fundo, de funil para ajudar a dissolver as objeções que eu já entendi, já mapei o meu público tem ali na reta final. Então tem uma série de possibilidades. Você pode, inclusive, fazer campanhas aqui, olha o outro rackzinho maroto. Campanhas de audiência customizadas, customizadas, baseadas em posts de meio de funil, posts ou conteúdos, pode ser no seu site também, de meio de funil. Então você pode, por exemplo, ir na sua ferramenta de automação de marketing, puxar todos os leads que vão lá no meio do funil e criar campanhas focadas para essa audiência customizada no fundo do funil. Isso ficou claro para vocês. Vocês vão criar campanhas de ads para impactar pessoas que estão no meio do funil, dentro das ferramentas de automação ou na sua audiência e vai ofertar dentro dessas campanhas conteúdo de fundo de funil ou oferta direta para fazer esse cara avançar para a próxima etapa. A sacada aqui é que ao invés de você simplesmente usar uma segmentação que o Facebook sugere para você, o Instagram sugere para você, você vai usar, vai construir uma audiência customizada de pessoas que você sabe que já estão em determinado momento de compra deles, que já passou por determinado tipo de conteúdo e já interagiu com você de determinada forma e vai impactar esse cara de forma ultra personalizada, ultra segmentada. Quanto mais personalizado, segmentado você for nas suas campanhas, mais efetivas elas tendem a ser. maiores são as suas taxas de conversão. Então, considerando tudo isso, você tem aqui um framework gigantesco para começar a trabalhar e otimizar a sua estratégia para vender mais através das mídias digitais. Só que o ponto fundamental, e para a gente encerrar o ponto fundamental aqui, acho que a regra de ouro, a regra de ouro, a principal é, opa, de ouro? De outro não, a regra de ouro, desculpa, a regra de ouro aqui é justamente experimentação, tá? Não existe, não existe growth hacking sem experimentos. Growth hacking é essencialmente experimentos. Então, cara, nada está escrito em pedra. Escrito em pedra. Você precisa, escrito em pedra, opa, em pedra. Então, você precisa considerar, o que eu levantei aqui para vocês, é um framework para vocês testarem e ver o que funciona para vocês ou não. Pode ser que o seu mercado não faça sentido estar no LinkedIn, pode ser que o seu mercado não é interessante estar no Facebook, pode ser que o seu mercado seja muito mais relevante você focar em construir a audiência em grupos do WhatsApp do que em outros canais. Não sei, você vai ter que testar e ver o que funciona para você. Por isso que é importante você ter uma planilha, uma planilha ICE, uma planilha ICE de experimentos para te ajudar a elencar quais são os experimentos que você pode realizar e priorizar esses elementos. Se você não tem uma planilha ICE, vá lá no meu Instagram, arroba, edu costa, mkt, me manda uma mensagem também tomando para você uma cópia da nossa planilha, tá bom? Mas acho que aqui fica muito claro para vocês todas as possibilidades que vocês têm em relação a usar o Growth Hacking para acelerar suas vendas dentro das mídias digitais. A partir disso aqui, cara, botar a mão na massa e começar a executar. Nada do que eu falei é que importa se você não executar. Então vai lá, coloca em prática e a partir daí você me conta os resultados. Eu quero receber o feedback de vocês depois, beleza? Então eu vou ver agora com a Dara se tem algumas perguntas. Vou responder algumas perguntas para a gente encerrar aqui a nossa live. Tudo certinho aí, Dara? Tudo certinho. Muito obrigada, Edu. Está todo mundo mandando um feedback muito positivo aqui. Está falando aqui com todo muito legal. que está todo mundo um fã do seu trabalho porque é muito completo. Então, por enquanto temos duas dúvidas, gente. Se eu perdi algumas perguntas no meio do chat, por favor, repetem. E se tem mais algumas, por favor, também deixem por aqui. Eu estou vendo o chat agora. Então, a primeira dúvida era do Stephanie que está perguntando no LinkedIn tem espaço para mostrar artigos relacionados à moda? Moda. Tá, legal. Moda é um segmento muito, muito poderoso em termos de mercado, né? É gigantesco o mercado da moda. E você tem espaço no LinkedIn se você estiver falando para atacadistas. Se você estiver falando de trade marketing. Tá? É difícil você falar de venda direta dentro do LinkedIn para pessoas. Provavelmente no LinkedIn você vai conseguir falar muito mais com o dono das lojas para quem você pode distribuir os seus produtos do que propriamente para o público final. Se você quiser conversar com o público final, provavelmente a rede mais recomendada para você é o Facebook, seja como na tua fanpage, seja em grupos, tá? Cara, grupos são extremamente poderosos para vender no Facebook. Anotem isso aí. Grupos no Facebook são extremamente poderosos para você vender para pessoas físicas. E o Instagram. O Instagram também é um excelente canal para a moda. O Pinterest também é bem interessante, tá? O Pinterest é muito super aproveitado no Brasil, mas ele gera um tráfego orgânico muito, muito interessante para quem consegue trabalhar. Tem muita blogueira que está conseguindo gerar muito tráfego através do Pinterest, porque o tráfego do Pinterest é hiper segmentado, hiper qualificado. Então você pode, inclusive, tentar experimentar o Pinterest como canal para trabalhar tráfego e levar pessoas para o seu evento de moda, por exemplo. Usar, no caso, o Pinterest como canal, como veículo para levar para o seu futuro e-commerce ou para uma página que você oferte os seus vestidos, suas roupas, etc. Tá bom. Muito obrigada, Edu. Também, gente, para lembrar para vocês que semana que vem vamos ter a mesa em redonda de tendências de mídias sociais. Eu vou deixar o link para vocês. Eu acredito que também vai ter discussão muito legal lá. e mais uma pergunta é do Moema Wheeler que está perguntando acha interessante conseguir curtidas na página da empresa através do perfil pessoal? Cara, vamos lá. Você acha interessante conseguir curtidas para a empresa através da página do perfil pessoal? Você está falando do Facebook, do LinkedIn, ou não exatamente? Do que eu entendi isso é um... Ah, na verdade, eu pensei que era Instagram, mas Moema Wheeler, por favor, manda uma mensagem aqui no chat e qual... Qual plataforma... Eu estou respondendo em muitos casos, porque eu acho que são... É relevante isso. Eu acho que no Instagram não cabe muito porque no caso do Instagram você geralmente constrói perfis da empresa, né? No caso, mas no Facebook, no Facebook, no LinkedIn, a gente tem a particularidade de um tipo de canal diferente que é a company page no caso do LinkedIn e no caso do Facebook a página da empresa. Então, por conta disso, a gente tem uma estratégia um pouquinho diferente para a gente considerar na hora de fazer. Uma coisa que eu sempre falo quando falo de Facebook, tá? Por favor, não criem um perfil pessoal como o nome da tua empresa e saiam adicionando pessoas. Não façam isso, pelo amor de Deus. Ninguém quer ser adicionado pelos seus reconstruções. Ninguém quer ser adicionado pelos seus reconstruções. Então, não faça isso. O que você pode fazer é trabalhar com aquela questão que a gente falou aqui. Humanizar a tua marca, posicionar o dono da tua empresa como uma referência e usar o perfil pessoal dele para construir esse relacionamento e trazer esse público para a audiência dele no perfil pessoal. o que eu recomendo na real é você criar um outro perfil que é um perfil de pessoa física mas que vai funcionar para você como perfil profissional. Beleza? Para você não misturar com os amigos, parentes e clientes no mesmo perfil. Vai ficar muito confuso para você. Mas quando a gente fala de LinkedIn que é uma outra possibilidade também o grande alcance do LinkedIn está no perfil pessoal. As company pages elas funcionam, elas estão lá. Você deve trabalhar uma comunicação institucional nas company pages mas cara, de longe a maior efetividade para gerar negócios no LinkedIn é através de perfil pessoal. Então, conteúdo foca no perfil pessoal e compartilha com uma company page. Relacionamento traz a galera para o teu network pessoal e não necessariamente levar a pessoa para seguir a tua company page. É legal? É legal mas é muito mais para marcar uma presença digital do que efetivamente para gerar negócio. Beleza? Até que o alcance é menor enfim. tem uma série de particularidades em relação ao algoritmo em relação à própria funcionalidade do produto em si company page. Então, eu recomendo que você toque mais no perfil pessoal. Muito bom, Edu. Obrigada. E a última pergunta é da Carla que está perguntando. Edu, excelente live. Parabéns. É a primeira feedback. Uma dúvida. Um exemplo prático de experimento de growth hacking seria mudar conteúdo ou imagem e um anúncio e post em busca dos melhores resultados. Exato. Esse é um experimento por exemplo. Você pode mudar uma imagem ou o texto de um anúncio para ver o que performa melhor. Dentro do próprio gerenciador de anúncios do Facebook você pode configurar o que a gente chama de teste AB. O que é o teste AB? O teste AB ele vai fazer o seguinte ele vai mostrar uma versão do seu anúncio a versão A do seu anúncio para 50% de um público e vai mostrar a versão B do seu anúncio para 50% do público. E aí ele vai ver dentro desses anúncios qual que performa melhor. É aquele com a imagem amarela e com texto XYZ ou aquele que tem uma imagem verde com texto ABC. Entendeu? Então isso é um teste AB. Isso é um experimento que você pode realizar ali como o Ads. Como posso fazer isso organicamente? Aí para fazer organicamente é um pouquinho mais complicado porque você não tem essa distribuição da ferramenta. Mas ainda assim você pode tentar fazer porque ainda assim algum dado é melhor do que nenhum. Então você pode principalmente documentar os resultados que você vem obtendo em um determinado segmento no que tange ali ao teste que você quer realizar. Então por exemplo a média de visitas do meu perfil do LinkedIn é sei lá 200 pessoas por semana visitam o meu perfil do LinkedIn. Eu quero ver se eu mudar o título do meu LinkedIn usando outras palavras-chave eu consigo aumentar o número de pessoas visualizando o meu perfil. Então você pode mudar o título você documenta quantas pessoas você teve no histórico ali de algumas semanas antes da mudança faz a mudança e depois você vai documentar os históricos o histórico do que você conseguiu obter depois. Não é tão preciso quanto um teste AB porque existem outras variáveis aí no meio do caminho mas ainda assim é uma forma de você experimentar e ver que tipo de headline que tipo de título e palavras-chave podem funcionar melhor para te dar mais visibilidade dentro do LinkedIn. Eu estou usando esse título por exemplo do LinkedIn porque eu faço muito mas tem outras possibilidades em todas as redes sociais no Instagram no Facebook no LinkedIn no Twitter eu falo pouco de Twitter mas Twitter na minha mão está bem bacana de você trabalhar enfim tem uma série de coisas que você pode fazer aí espero ter respondido. Tá bom obrigada Edun acho que vamos finalizar com isso todo mundo está mandando parabéns parabéns pelo material parabéns pela aula live então eu também queria agradecer muito pela sua participação hoje eu te agradeço foi muito prazer é muito bom te ver hoje conosco e também gente quem está no chat queria agradecer vocês também pela sua presença e lembrar também que hoje às três da tarde nós vamos ter mais uma live com o Tony Ventura então gente acesse acessem lá em cima tem um post com o link então se vocês querem participar por favor espero todos vocês lá às três da tarde junto com o Tony Ventura tá bom bom dia gente e nós vamos disponibilizar nós vamos disponibilizar pelo e-mail e também se o Dui permitir vamos colocar na descrição no YouTube tá bom tá bom gente tchau tchau obrigado um abraço tchau 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 tchau